E aí galera, beleza? Aqui é o Ayrton e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Scribblownauts Unlimited E hoje eu estou aqui com a Lily, galera, porque a gente vai fazer as missões remanescentes A gente já zerou o jogo na missão de passada, a gente viu como é o final do jogo Mas sobraram várias missões, algumas fases não concluídas E a gente tem que fechar o jogo, galera, zerar o jogo de ponta cabeça com todas as fases completadas Então vamos lá, amiga, eu estou aqui na capital, que é o segundo nível Só que eu só fiz a missão principal e a gente fez muitas missões aqui Então vamos lá, o que está precisando de ajuda aqui, amigo? Quero alguém que me divirta, ok, um palhaço Não, uma namorada, galera, namorada Vamos botar uma namorada aqui, por favor, é Iiiiii, então tá bom, namorada Uxi Tá, vamos colocar um palhaço, vamos ser direto, vai junto, palhaço, pronto Eeeee, olha aí Esse é um cara desses híbridos, galera, ele não gosta de namorados, olha aí Esse é um cara, o cara precisa... Oh, o que é isso, ronco, taranana, taranana Fuxo, palhaço, tem uma chica aqui Estacionei em local proibido Ok Voador Permitido Eu não sei o que fazer, galera Ele vai ser rebocado, né Reboque Deixa eu ajudar aqui o cara, galera Eu puxei o rebote, tá, pessoal Como é que eu vou tirar aqui? Uma corda Uma corda, ferramenta, vai Prender Éee, tirei Aí, eu tirei Éee, escapei, olha só Tá, tudo bom, senhor Tudo bom, senhor, animatronic Tá, vamos fingir que nada aconteceu aqui, galera É, o que é isso aqui? Tem um negócio com animatron que tá atrapando uma missão Olha isso Tão sem graça Ó, vamos colocar aquele aqui, colorido Escrevi colorido errado Colorido Colorido Não, não pegou Tá, bota engraçado Engraçado Oxi Ele saiu na sua com Com o negócio lá Tá, tá, tá bom, pessoal O pessoal tá saindo da briga com tudo aqui O pessoal briga aqui por pouca coisa Olha aí, pessoal O que a gente tem que fazer A gente tem que pegar um pincel E pintar o grafite A gente tem que fazer isso Esse jogo não me dá Não me dá estratégia não, galera É complicado Aqui tem uma alavanca É, cria uma nova fonte na cidade Coloca um objeto de água E abre o registro Eletrônico Eu não sei o que eu tenho que fazer Pera aí Cria uma nova fonte na cidade É, coloca um objeto na água E abre o registro Ah, já farei isso Já farei isso Construção É Pegou? Boa Vai brincando com o J. Lili Aqui Ok, pessoal Vou tomar mais algumas missões Opa, tem aqui O senhor, o que aconteceu? Eu quero viajar pelo mar Ok, vamos botar aqui, galera Pra ele Um navio Primeira vez que eu invoco o navio Tchau, moço Caminho errado, tá? Fica a dica aí, moço Caminho errado Deixa eu vir na água aqui Na água não tem como nadar Não, não Caraca da capitagem Pode ir pra vários lugares diferentes, pessoal Aqui, eu tô procurando ter a missão principal aqui Faltam duas missões Aqui em cima, achei Meu Deus Gorila Eu, rei Ok, coroa Eu, coroa Meu Deus Eu, problema acontecendo Eita A cara da Lili Gorila acabou de morrer Que triste Não podemos ver a passagem Há nuvens no caminho Um ventilador gigante Eita, galera Cuidado aí É, funcionou Só que sua esposa Rapaz Deixa eu ver ela aqui embaixo É, galera Eu acho que Tá tudo bem Vamos ver se o que aconteceu Beleza, pessoal Vamos lá pra próxima fase Vamos ver aqui A gente já completou essa fase inicial Falta o hospital O hospital Falta uma missão no hospital Uma missão específica Vamos ver O que a gente faltou fazer aqui Vamos lá Vamos lá, Lili Pesquisa isso aí O irmão do Maxo tá aqui Ok Nada aqui Nada aqui Nada aqui Ali em cima Foi um hangar e volta Um hangar e volta Um hangar e volta Vamos ver o que faltou Eu esqueci o que eu devia entregar Pode me ajudar? Ok, um bebê Ah, ele ia entregar o bebê Só faltou essa missão nessa fase Vamos pra outra Vamos ver o que tá faltando aqui Falta aqui Nossa, aqui faltam muitas missões Pessoal Vamos ver o que faltou aqui Ahn Meia Aqui falta muita coisa Nossa Falta muita coisa Estou tão entediado Me diga algo pra me distrair Ok, um videogame Ah não, cara É um videogame Aí funcionou Na maioria não tem ideia A menina foi embora Porque ficou jogando videogame Ok, não tem nada a ver com isso Tá, pessoal Já vou avisando aqui Tô de boa Ok A menina foi embora A menina foi triste Ah não Calma, fica triste não Queria que ele me desse algo Pra me sentir melhor Uma rosa É Olha que fofinho Já também é muito romântico Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Tá pegando fogo aqui Socorro O forno pegou fogo Água Na poça Pagou? Pagou Este é chocante Tá, vamos descer É, olá amigo Tudo bom? Aconteceu aqui Não Não vamos ser aprovados Na inspeção sanitária Com todos esses bichos aqui Ok Como é o nome? Negócio lá Insetida Ah amigo, se vai usar Eu uso Tá, vou usar então Vem daí Borrifar Borrifar É, borrifei Se eu não borrifei Tô trolando Nossa Muito legal Opa, tem uma aranha aqui Olha, o JV salvando o dia JV salva todo mundo Né, galera JV é um herói JV é nosso herói Ok, um minotauro aqui Não Estamos procurando uma pessoa adequada Para entrar no nosso clube Ok, um monstro Um monstro Ok É outro monstro Serve não? Tá, um dinossauro Serve? Opa Com licença Aê Clube do susto Fiquei preso no freezer Ajuda a sair daqui Esvaziar Ué Eita O sol Peraí Sol, galera Esquenta ele aqui, né A gente só spawnou, galera Um sol Que é do tamanho que Se um fragmento do sol Cai na terra Acaba vindo na terra Mas relaxa, galera Foi só o sol Nada de isso Aquele que é errado Vamos lá Que tá precisando de ajuda Aqui, pessoal Ok, dois cachorrinhos Quando o jantar chegará Ok, um garçom Olá, amigos Tudo bom? Tá precisando de ajuda aí Ração Comida Aê, funcionou? Aê Eu encontro canina Opa, esqueci de colocar um presente Na caixa Ok, uma boneca Oh, uma boneca Por isso é uma bomba, né A moça Meu Deus Ok, eu acho que era uma bomba Mas não era não Ok, tudo bem O painel deve mostrar O que vendemos aqui Ah, galera A gente tem que colocar aqui Um sanduíche gigante Gigante Olha aí Olha aí Agora faz sentido É Bom, falta aqui uma missão Qual é a missão que a gente tá precisando? Fazer a missão especial aqui Da senhorita Chefe de cozinha Tananananana Já tô aí Chefe de cozinha Eu sou um aprendiz de chefe Olha que maravilha Meu Deus E aí, galera Beleza Você quer comer o quê? Os ingredientes Ao chefe Para fazer pratos diferentes Começa adicionando Três componentes De uma pizza Ok, queijo É Pão Não, trigo Trigo E tomate Vai funcionar, não? Ih, trigo não é não Então é pão Moço, pão Isso vai ajudar a fazer o molho Ok, galera Ih, ô moço Tá faltando o quê aí, moço? Mussarela Mussarela Acho que serve Hein, moço Não? Não? Deixa eu ver aqui, então É Aí Calabresa, vai Fica calabresa, né, amigos? Carne é uma ótima opção de cobertura Muito obrigado Pizza Pizza agora precisa Um ingrediente secreto Use algo do caderno Para acionar algo especial Ok É Estrela Estrela no ambiente Olha aí O cara vai usar uma estrela Caraca Eu sou muito especial, né? Essa pizza parece Deliciosa Eu acho que sim Não tem um estrela dentro dela Meu Deus Moço Não era para ter comida Tudo bem Agora vamos assar uma fênix para a bruxa Adicione ingredientes para fazer esse pássaro mágico Ok, um pássaro É, fogueira Algum espinho Ok Uma fogueira Deixa eu ver aqui E ovo Ok Ovo Para a fênix está sendo ovo, né? Vamos ver, né? Opa Agora um componente genial para criar um pássaro magia Mágica Mágica Oh Oh, louco Pegou Assamos um fênix Mas ela ainda parece um pouco crua É, funcionou Parece que as coisas estão dando um jeitinho Parece que essas coisas dão um jeito de se concentrar sozinha É, porque a fênix é de fogo, né? Tudo bem Nosso último freguês Que é que acermos uma motocicleta Coloco três ingredientes no forno para ajudar Ok, uma roda Uma motocicleta, é isso mesmo? Eu li certo Eu acho que eu li certo Tá, motor Moço A roda aí Moço, a roda Moço, você quer Espera aí É um motocicleta mesmo Um painel Não sei porquê Mas ele botou Esta será a base da estrutura Beleza, vamos botar o cicleta Ok, estrutura Agora falta um Motor, já coloquei Falta roda Rodas Roda, galera Vou botar madeira mesmo Vai, vê se vai Não, não vai não, né? Não Não, galera Não vai não Roda não vai Tá Ok Um Sinal Um som Ah, buzina Tipo sirene É É, isso aqui já, né? Buzina Deixa eu ver se tem outra De bicicleta Ah, buzina e bicicleta serve Boa Agora vai sair o que dali? É, é um motocicleta, hein? Oh Eita, ele fugiu A galera Tá O importante é que a gente ajuda o mundo, né? Bom, amigos Eu vou deixando o vídeo por aqui Se vocês tenham gostado Gostou do seu like aí embaixo Se quer achar o canal Ajuda muito Ajuda muito mesmo A gente completou essa fase aqui Maravilhosa Os fases tudo completam aqui Olha que maravilha Já tô completando mais uma fase Então é isso, amigos Valeu, beijos E até Mars E aí